que coisa maravilhosa rapaz aqui não tem preço não um negócio desse aqui não um açude esse aqui na verdade um açude e um peixinho desse aqui macho frito macho torradinho rapaz e eu chego mano não dá pra aguentar não dá vontade de comer logo e vamos passar uma faroca aí também né é de leite ajeita ai rapaz olha o vinho que leve aqui é ioiu e traíra peixe isso ai bagutão que? rapaz é aquela bichinha que nem morde é piranha piranha aqui é trairinha é voce ele aqui e galerinha estou fazendo aqui o fogo fogo aqui é para lá fritar uns peixes já ia já dar nisso um frito né salgando aqui o peixe isso aqui dá para nós a farinha para não grudar na caçalora né já fazer um frito grande aquele bem bom e o peixe aí cardápio de hoje? cardápio de hoje é piranha e traíra é traíra é traíra mais essa aqui irmã é pode botar o selinho você quer ioiu também né não é ioiu, traíra, pirambeba é se dá 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 maravilhosa aqui fogo aí aí fogo é é aí churrasqueira aqui não está no chão aqui o fogo não está no chão está não dentro da churrasqueira é é maravilhoso olha olha aqui que benção no meio da natureza no meio da natureza é é muito maravilhoso para nós e aí o que é que tu está achando de hoje a pescaria de hoje? a pescaria de hoje está uma benção de Deus vamos pegar uns peixinhos amanhã olha isso e nós vamos aí né vamos aí estamos aqui né galerinha de todo o Brasil ao vivo aqui né uma nova pescaria né uma benção de Deus é galera um domingo um domingo maravilhoso maravilhoso aqui nós aqui nessa natureza é estamos aqui debaixo desse pé de toren em e nós estamos aí João Mole né no pé de pau aqui é João Mole é beleza uma benção de Deus é valeu hein valeu valeu para ficar ali vamos muito seco também né gente vai tirar o álbum cheiga desse aqui Tá bom, né? A barofa é mais... A barofa é mais... A barofa é mais... A barofa é mais... É bom demais, né? Aqui é. Tá bom. Mas pode ser uma barruquinha. Tá do ponto. Aí ó, naquela outra vez eu botei a extraíra, botei a tiranha e agora eu extraíra que eu tô botando agora. E aí eu traí até um grande que não sabe, né? Sabe não, mas tá por aqui mesmo, hein? É a única coisa que é... eu botei... 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 só um réu de óleo, né? Motor. o botei... e... eu botei... eu botei... ô cães, né? Um negócio desse aqui é muito bom. Olha aí mano, dá uma suja aqui. Tocou água na boca errada ele para coberrar. É doido é. É delícia. Aqui as tirambébos. E aqui as traíras. E o iu iu também? É um iu iu também. E assim vamos para ele. Vamos para ele. Vamos ver o barato todo mundo. Chega a chi né? O cheiro é grande. Vai longe o cheiro. O que estão ruindo aí galera? Olha aí. Vamos já dar um início. Vamos já comer né? Vamos já comer. Pescar de novo. Vamos já pescar que é. O peixe tem aqui viu galera. Aqui ó. O peixe tem aqui no saco aqui ó. O saco está todo rasgado aqui ó. Esse pirambeba. Tem muito peixe aqui dentro galera. Vamos tirar agora. Vamos tirar aqui o peixe agora. Vamos virar o peixe né? Aqui é a extraíra. Agora vem com as piranhas. Agora é a traíra né? Vamos virar aqui a extraíra né? Que coisa maravilhosa. Rapaz aqui não tem preço não. Um negócio desse aqui não. Um açude desse aqui. Na verdade um açude e um peixe desse aqui macho. Frito macho, torradinho rapaz. E eu chego, mano, não dá pra aguentar não, dá vontade de comer logo, mano, tá vendo? E vamos pôr uma farofa aí também, né? É de leite. Ajeita aí, rapaz. Ajeita aí. Ó o filé. Aqui é ioiu de traíra. E aqui é as tirambebas, torradinha, frita, frita. E é, pois estamos nós aqui, ó. Estamos aqui nós, ao vivo para todo o Brasil. Se inscreve, dê o like, compartilha aí, viu? E o nome do canal é assado daqui, né? E o nome do canal. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E aí, galera. Agora eu vou tirar o peixe, né? Que maravilha. E aí. Show de bola, né? Aí. Oxi. Oxi, marido. Ai, ai, meu Deus. Os peixinhos desse aqui, mano. Rapaz, não, não, não. Não tem condições, não, rapaz. Isso é muito bom, mano. É isso? Rapaz, olha aí, mano. Chega a fé, mano. Agora que a cabeça aqui, tu gosta, Jô? Cabeça? De traíra. É bom. Pronto, né? Pronto, é. É aí. Tirar para enfiar, né? É. Fiar, tá? Valeu, galerinha. Nós estamos aí de novo, viu? Até próximo. Maravilha. Olha aí. Aqui, olha. Olha aí. É uma benção maravilhosa, rapaz. Isso aqui, nós, não é assim. Olha aí, Paco, tá agarrado com o dele aí, olha. Traíra aqui. Tá agarrado com o cumbia dele aí, olha. É um suco, olha. Olha aí, Paco. Rafa, não. Aí, olha. Acontei. Ai, que coisa gostosa. Os peixes, né, Paco? Mostra aqui os peixes. Olha. Aí, eu ia mostrar os peixes. Tiram, beba. Aí, tem... Aqui é... Nhu-Nhu. Olha. Olha, é traíra. 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 Ah, vai contar com o Nhu-Nhu. Pronto. 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 Farofa. Não ficou melhor aqui, Nhu, viu? Olha, a vista dessa daqui, olha. Maravilha, Nhu, Ced. É. É. E a fartura, galera. A fartura. A fartura de beijo. Aqui, olha. E, galera. Aqui no Rio Catu, galera. Aqui é uma fartura. É. De peixe. Fartura e grande aqui, viu? Graças a Deus. Aqui é... Graças a Deus, aqui é uma fartura grande. Todo tipo de peixe aqui tem. É, mano. Aqui é um... Ah, vocês estão com o pé aí, né? Pra não é o pé aí, né? Olha aí. Tudo bom. Tem que mostrar de perto. Tem que cuidar, olha aí, ó. Uma treiazinha dessa aqui, ó. Show, né? Tô, mano. Ó, tu vai, hein? Boa demais, mano. Ah, mano. É tudo bem. Esse aqui é bom demais, mano. O negócio aqui, né? Só o outro da equipe. A Maria, né? É, mano. Não é a Maria não veio hoje, mano? Só tá mais gente da equipe, né? Ó. Pra sentar ela. A próxima vez ele vem aqui, cara. Aí, Claudinho, ó. Ô, Claudinho, só tá só você aqui. Ó você aqui. Tá perdendo, mano. É perdendo, Claudinho. Se Deus quiser, você vem de novo. Aqui é o que busca, né? O peixe aqui é muito bom, mano. E quando isso aqui é aqui, mano? E quando isso aqui, ó. Olha ele, né? Como um peixe em casa, não parece que não tem o mesmo gosto aqui, não. É. E aí a gente come aqui, né? A partura dessa aqui. Ainda leva pra casa, né? Sai com o bucho cheio. Farto. Ainda leva pra casa ainda. Pra casa. Bota o peixe no congelador, né? Passa a semana desde o primeiro peixe. A partura, viu? A partura da partura. Deixa eu ver como é do lado. Joinha aí pra nós, tá? Ajude nós no nosso canal. Dê uma força. Só pra quem gosta mesmo, né? É, só pra quem gosta aqui, é. Tem muita gente que não tá... Tá no cedo aqui, né? Só é... Tem gente que é doido pra vir, mas não pode. Vê... Vê tá doente, né? Vê tá no trabalho, né? Vê muita gente que trabalha de domingo, né? Um dia a gente vai fazer um vídeo, com a turma toda completa, né? A equipe toda completa. É. Só eu que... Tem a baia de domingo, né, mano? Aí tem a folga dele. Mas domingo que vem, meu... Aí tem uma folga aí, ele vai lá. Tá bom, não é? Que tá bom? Tá ótimo. Boa é brincadeira, mano. O dia a dia, assim, que tá bom? Virei. Ah, filha, né? É? Vamos carregar uma bateria de carro aí, botar uma luz aqui. Não vai passar bem todinha. Tá passada mais tarde? É. É noite. Ele não tá bom não, bichão. Tá bom não. Você tá pronto? Gente, isso aqui, vai ficar com a boca, ó. Não tem certeza. Pegado por aqui em cima? Pegado atrás, né? Pegado dentro atrás. Não é tratado com o sangue de vinho. O sangue de vinho. A gente pode comer sem medo. Você pode comer sem beber, porque traíra a gente faz isso aí, estico bem coerradinho. Traíra, pinhal e espumadão. Esse peixe aqui é fadinho. Esse peixe é fadinho. Aqui não tem negócio de lava no ruído, negócio de ouvir na parede. Não. O ruído é bem limpinho aqui. É fadinho. É fadinho. É fadinho. É fadinho. O açude aqui chega. A gente vê os pés daqui. Aqui tem uma criação do ruído. É fadinho. Dá coisa de arpão. Hum. Eu não. Aliás tem muita cobra aqui também. Aí. Tem umas criadinhas viu. Tem muita história aqui. Capotinho. Tá bem irmão. Aqui era uma mata antiga, mas que só no meio de escatou aí, tem uma mata aí dentro aí. Tem uma mata aqui. Tá tudo debaixo do lado. Tem carnaúba que tem tudo aí. Que gostoso né? Não é piranha não. o nosso vídeo inteiro é um bichinho é, vai ser hoje é um cachorro, não é? esse churro aqui é muito bom está entalado a gente está entalado a gente está entalado a gente a gente quer ficar hoje, é domingo, não é? para contar de rama de novo tem um cabalinho olha é só o esqueleto da estima olha olha a cabeça 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 da outra da outra da outra estraiaba olha olha que foto do animalzinho que menina assistindo não é, mas hoje não faz isso obrigado senhor esse dia maravilhoso deixa aí que vira essa uva aqui deixa aí é preta, é mano é tentação é um bumbu tenta assim é eu tenta nublado super é muito bom bebê uma água e a água a água está cá só comendo aqui está comendo um peixe gostoso mesmo Olha aí, né? Rapado doido, né, mano? É, né, mano. Mas dá muita sede, viu? Olha aí. A gente dá, viu? É. Você também não dá? Não. Hum? O sal aqui também. Hum, o sal aqui também. Hum, o sal aqui também. Hum. Quer comer? Não, é um camarão. Tá com gato, às vezes eu ficar na pente. Vamos? Não. Pode ser eu. Hum? Dois que eu comprei. 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 Pode comer, mas divide aí, mano. Hum, não. Tá mal, não. Tá mal, não. Tá mal, não. Tá mal, não. Tem um rastro aí pra cima. Tá mal, não. A comida é doce. Vamos pra outra fornada aqui. Vou repetir. Aí, ô Sérgio. Não sei quem não é. Vai mandar um prato aí pra nós? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Essa benção é maravilhosa. E aí, o doutor do Cacete. Eu vou me arragar. Eu vou arragar. Eu vou me arragar. Dá para dar pra dar um pouco de ceguinho, mano. Ai, cara. Tem um risco de ceguinho. Não tem um risco de ceguinho. Não tem um risco de ceguinho, mano. É, mas não tem um risco de ceguinho. Vamos vim de novo, vamos vim de novo. Rapaz, o negócio desse aqui, a gente esquece de tudo. O problema, a gente esquece de tudo. Os problemas são esses. Nós estamos aqui na natureza. Compara o negócio desse aqui. Você pegar o peixe, você vê, você mesmo vê pegando o peixe. Mas é aquele peixe que você pegou, você vai... Ele está aqui. Fresco. Todos fizessem assim, né? Um era mais outro. Era outro.